Dia 1º de julho, estamos ancorados num riacho que é afluente aqui do Guacamole River, que fica ao norte da Carolina do Sul. Estamos aqui no pôr do sol e é essa beleza que vocês estão apreciando aí. Essa água maravilhosa, água de rio, uma água bastante escura, bastante tanino aí das árvores. E é essa paisagem, a gente ouve apenas os pássaros, os grilos e vamos curtindo aqui esse fim de tarde para seguirmos viagem amanhã. Amém. 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 Amém.